Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Bom, a gente vai dar continuidade, ó, falei bonito agora, hein? Continuidade Bom, nesse é o meu terceiro colocado, tá? Dando continuidade ao último vídeo Vamos enfrentar o Chapecoense, que está em oitavo colocado, tá? Eu estou aqui com o Flamengo Flamengo E sem mais enrolação, já enrolando, bora pro jogo Tomamos gol Mateuzinho, boa Vamos lá Hum, eu vou por o Pepe Vou por o Gabicô E vou por o Michael Bora ver no que dá Vou por o Galpireira Arão Vambora Pô, não acreditem, véi Perdendo, empatamos Pô, véi, empatamos Tá, vamos jogar contra o América agora Vou por você mesmo, fio, véi Eu vou dar chance pra esse cara aqui jogar O que mais que eu faço? O que mais? Não sei Bom, tá Vamos assim mesmo Bom, eu tenho que ganhar, hein? Tem que ganhar Se não Boa Pepe aqui Vamos lá Hum, eu vou por o Vitinho Vou por o Pedro Arão e vou por o Datan Certo? Vamos que vamos, fio Tá, ganhamos Bom, ganhamos Estamos em segundo com 28 Aqui é a Copa do Brasil Tá, pra quem não assiste o último vídeo É... O vídeo anterior, né? Eu fui eliminado da Copa do Brasil Vai lá o convite pra ser técnico Do Santos Não vai já Ah, acabou Tá, terminando o campeonato em segundo colocado Tá, fim da temporada de 2026 E vamos agora pro próximo ano Que é 2027, tá? Eu nem vi que não estava na última Na última rodada Bom Deixa eu ver aqui Eu vou aposentar uns jogadores Hum, acho que eu vou pegar alguém da base Hum, juniores Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Lateral esquerdo Direito Meio Campo Eu vou pegar o Bruno Henrique Bom Vou promover esse aqui Que eu vou aposentar você Como que aposenta aqui? Que eu não lembro Hum Vou por aqui, ó E tinha o meu apelido Já foi Já foi? Bom, até que foi rápido Hum E cadê o outro que eu queria? Não, tá Eu vou jogando assim então Com esse time E você Por você no banco Acho que é isso Tá, vamos jogando assim então Qualquer coisa nós muda Demorou? Vamos que vamos, galera Já deixa o like Vamos lá Vou por aqui o Arão e o Pepe Vou por o Bruno Henrique Tá, que é o atacante que eu peguei É bom que ele é bem jovem Vou por o Pedro Natan Vou por pelas laterais Bora ver no que que dá E dá que nós tomamos gol Eba, tomamos gol Tá, vamos, vamos lá, vamos lá Vamos seguir em frente Bom, eu preciso Peraí Antes eu vou pegar um jogador punido Para estimo Vamos vir aqui Quando eu vou pegar esse maluco aqui da base Peguei 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 esse cara aqui da base Já vou pôr ele pra jogo Felipe Luiz Vou deixar no banco E é isso Vamos que vamos Sem mais enrolação, meu amigo Meu amigo Ah não, velho Coloquei pelo equilibrado Vou ver no que que dá aí Tá, peraí Deixa eu mexer Vou pôr pelas laterais Vou pôr o Pepe Vou pôr o Arão Gustavo Tá, vamos ver assim o jogo Como é que fica Perdemos de novo, meu amigo Se não dá, meu parceiro Ai, ai Tá Vamos Eu vou colocar esse Nathan Nazaga Vou pôr o Del Pereira Vou tirar esse cara aqui E vou pôr Pepe Vamos que vamos Contra o Grêmio Gabriel Ó, 3x0, moleque Aí sim Nossa, 4x0 Tá, pinga O que mais que eu mexo aqui Vou colocar o lateral E vou pôr os dois lateral Que eu tirei Tá, 8 minutos de vídeo 4x1 Ganhamos aqui Aqui se nós Se perder Pelo amor de Deus Para de jogar esse jogo Bom, ganhamos Legal Vamos jogar aqui Contra o Santos Mesmo time Vamos lá Partiu ganhar Bora que bora Natan Vou pôr o Pedro Pro ar Por esse Matias Por Michael E vou tirar o Del Pereira Pro Gustavo Vamos ver No que que dá aí Vou pôr no contra-ataque Será Será Que não deu em nada Bom, jogo agora Contra o São Paulo E bom Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se você gostou Já deixa o seu like No próximo jogo A gente já continua aqui Tá A gente pega o São Paulo Também em sexto Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui